Olá, bom dia! Bom dia, começamos este 7 de setembro de 2018 com imagens ao vivo da esplanada dos ministérios em Brasília. Hoje o Brasil completa 196 anos de independência. Nesta transmissão, eu e o jornalista Roberto Camargo vamos estar aqui no Palácio do Planalto para acompanhar junto com você aí de casa o desfile cívico-militar. Oi, Renata, bom dia. Bom dia a você de casa. E olha, quem também vai estar com a gente nesta transmissão é a jornalista Thaisa Dias. Lá no estúdio da TV NBR, ela vai dar todas as informações de nossas redes sociais. E com isso, a sua foto, sua mensagem, seu vídeo podem estar aqui na tela da NBR a partir de agora. Bom dia, Thaisa. Como é que o público pode participar dessa grande festa junto com a gente, hein? Olá, Roberto. Bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia para os nossos convidados e também para você que acompanha o desfile de 7 de setembro aqui na NBR. Quer participar com a gente? Você pode fazer isso pelo Twitter e também pelo nosso WhatsApp. Está no desfile aí na sua cidade ou está saindo de casa para assistir? Manda uma foto ou um vídeo para a gente de até 30 segundos que a gente quer ver também. Pelo Twitter com a hashtag 7 de setembro NBR ou pelo nosso WhatsApp, que o número é 6199359584. E para vocês sentirem o gostinho, eu vou mostrar que a gente já tem participação. Olha só. Já recebemos muito material e o Jean Castro, por exemplo, lá da Bahia, mandou uma foto de 1983 do 7 de setembro na escola Serra Azul. É no município de Uibaí, na Bahia. E ó, eu vou ficar aqui esperando a sua participação. Hashtag 7 de setembro NBR no Twitter e 6199359584, que é o nosso WhatsApp. Roberto Renata, é com vocês aí no Palácio do Planalto. Tá certo, Thaís. Daqui a pouco a gente conversa mais. E olha, na cobertura de hoje teremos ainda participação dos nossos repórteres em vários pontos da Esplanada dos Ministérios. E aqui, junto com a gente, no Salão Nobre do Palácio do Planalto, palco dos eventos da Presidência da República, os convidados das Forças Armadas. Major Rocha, oficial de comunicação social da Força Aérea Brasileira, comandante Anderson, capitão de corveta fuzileiro naval, representando a Marinha, e o coronel Demut, do comando militar do Planalto, representando o Exército. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença e já vamos nos aquecer aqui para o bate-papo. Eu começo com o Major Rocha. Bom dia, Major. A gente pode esperar novidades na apresentação da Esquadrilha da Fumaça este ano? Bom dia, Roberto. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. A Esquadrilha da Fumaça, como de praxe, finaliza o desfile de 7 de setembro com a apresentação aérea, demonstração aérea. E durante o União Nacional, faremos uma escrita no Céu de Brasília. Comandante Anderson, o que a Marinha preparou para a gente? Bom dia, Roberto. Bom dia, nossa repórter. Bom dia, Brasil. É um dia muito especial para o Brasil, nossa independência. E a Marinha do Brasil, ela preparou aí a demonstração da nossa banda marcial do Corpo de Fusão Aéreo Nova. Uma banda que tem uma sinergia muito grande com o nosso público. Também os carros anfíbios, que são os carros lagartas anfíbios, que estarão desfilando, os mesmos motorizados. E além disso, teremos também nosso destacamento aéreo aí, com duas aeronaves, fazendo aeronaves de asa rotativa, fazendo a demonstração junto com a parte aérea do desfile também. Essa é a grande surpresa desse ano. Está certo. E o Exército, Coronel Demut, o que ele preparou para o público neste desfile? Bom dia para o senhor. Bom dia, Roberto. Bom dia, Renata. Bom dia, Thaís. Bom dia aos amigos de casa. O Exército hoje vem com, nesse desfile, mais de 1.700 homens e mulheres. Vamos apresentar os nossos novos produtos de defesa. Assim como nós temos uma tropa especializada que há alguns anos não desfilava em Brasília, dos vários ambientes operacionais, paraquedista, montanha, da Caatinga e da selva. E além, durante o percurso, nós teremos também um desfile aéreo que também há algum tempo não acontecia aqui na nossa capital. Que bom. Muito obrigado, Coronel. Bom, o desfile de 7 de setembro é sempre um evento diferenciado para o público de Brasília. A movimentação na esplanada dos ministérios começou cedo. Quem está lá é o repórter João Pedro Neto. Bom dia, João Pedro. O público está animado por aí? Bom dia, olá. Bom dia a todos que nos assistem. Sim, por aqui todo mundo muito animado. A movimentação aqui é grande. As famílias, muitas famílias já chegaram, muitas famílias estão chegando, famílias inteiras, crianças, pessoas de todas as idades. Eu falo aqui ao vivo da esplanada dos ministérios em Brasília para essa festa, nessa festa da independência, é festa de 7 de setembro. Todos os anos milhares de pessoas participam aqui, acompanham de perto esse desfile da esplanada dos ministérios. No ano passado o público foi de cerca de 20 mil pessoas, segundo as autoridades. E aqui no desfile que acontece bem aqui, ao longo da via da esplanada dos ministérios, devem desfilar aí em torno de 4.500 pessoas. Esse desfile é dividido em militar, motorizado, hípico e escolar. Também tem a presença aí de cerca de 150 viaturas, veículos, aeronaves e helicópteros. Por aqui então, tudo organizado, tudo montado. As forças de segurança pública aqui do Distrito Federal dão todo apoio para esse evento, que começa a partir das 9 horas da manhã, tudo montado e preparado. Então, para quem ainda pensa em vir para cá, para a esplanada dos ministérios, a gente lembra que as vias foram fechadas, as vias de acesso aqui, a própria via da esplanada dos ministérios e as vias que dão acesso aqui, elas estão fechadas desde ontem à noite, só devem ser liberadas depois do evento. Então, a recomendação para quem ainda pensa em vir para cá, para a esplanada dos ministérios, acompanhar esse desfile é vir mesmo de transporte público, chegar pela rodoviária do plano piloto, que fica não muito distante desse ponto aqui, de onde eu falo. O metrô começou a funcionar mais cedo hoje, vai ter o funcionamento estendido. Também as linhas de ônibus que atendem aqui a região central da capital federal, elas também foram reforçadas, receberam o reforço. E aí, um último lembrete, uma última dica, é que o tempo, o clima aqui na capital federal está muito seco, a umidade está muito baixa e deve fazer calor, o céu está totalmente aberto, já começa a esquentar aqui na capital federal. Então, a gente lembra que é importante sempre se hidratar muito, trazer muita água e também tentar, na medida do possível, se proteger, usar roupas leves, cobrir o rosto na medida do possível e usar sempre um protetor solar para ter aí uma manhã mais agradável aqui na esplanada dos ministérios. Volto com vocês aí no estúdio. Bacana, João Pedro, bem lembrado, né? Manhã de sol e calor aqui em Brasília, é bom se proteger mesmo. E olha a sua coragem, ousadia e muita fumaça. A equipe da NBR foi até Pirassununga, no interior de São Paulo, para conhecer o trabalho de um grupo muito especial, a Esquadrilha da Fumaça. E você vai ver agora que, para o espetáculo dar certo, lá no alto, os pilotos contam com a ajuda de Anjos da Guarda aqui embaixo. O que marca os caminhos dá nome a esse conjunto, Esquadrilha da Fumaça. É esse o nome popular do famoso Esquadrão de Demonstração Aérea da Aeronáutica, uma unidade da Força Aérea Brasileira que pratica o improvável. Uma equipe de oficiais especializados comanda as exibições pelo ar Brasil afora. São entre 50 e 60 demonstrações por ano, em média. As demonstrações da Esquadrilha da Fumaça seguem mais ou menos um roteiro definido. Tem em torno de 30 minutos, com 50 manobras e acrobacias diferentes. Mas para tudo isso sair desse jeito, tem muito trabalho por trás. Esse trabalho começa aqui. Esse hangar aqui é a casa da Esquadrilha da Fumaça. É esse espaço na sede da Academia da Força Aérea em Pirassununga, no interior de São Paulo, que é a sede do Esquadrão de Demonstração Aérea da FAB. Aqui, 70 militares da Aeronáutica estão envolvidos com o dia a dia dessa unidade, que já tem mais de 60 anos de história. Metade dessa equipe trabalha em solo, cuidando para que no céu tudo corra bem. São os Anjos da Guarda. São 34 Anjos da Guarda, que trabalham com a parte da logística, propriamente dito, e a parte da manutenção, que é manter os aviões voando. Eles cuidam da segurança, dividem responsabilidades, lado a lado, com os pilotos, antes e depois. Eu acho que leva muito essa responsabilidade para o lado, assim, pô, é o meu companheiro que está ali. Se acontecer alguma coisa, eu vou ser responsável pela vida do meu companheiro. No ar, sete aeronaves ocupam a arena de voo. Cada piloto se especializa em uma das posições. Uma coordenação fina, no limite. Durante o voo, né, durante as manobras, a gente está sempre concentrado no outro avião e não enxerga, né, não consegue ver os outros aeronaves, assim, próximas para ficar vendo se está fazendo o correto ou não, mas é um trabalho em equipe que exige muito profissionalismo, dedicação. Todo mundo está preocupado em fazer o melhor. Lindas imagens, né? A gente volta agora à esplanada dos ministérios, dessa vez para conversar com a repórter Gabriela Noronha, que está pertinho do palanque das autoridades. Gabriela, bom dia para você. Como é que está a movimentação por aí? Bom dia, Renata. Olha, a movimentação aqui já está grande, o público já está chegando. Algumas autoridades também já chegaram. Agora o barulho está até um pouquinho grande, porque a banda dos Dragões da Independência já estão ensaiando aqui, tocando algumas músicas antes do evento. E a gente está aguardando a chegada, então, do presidente Michel Temer aqui para o evento. E vamos continuar aguardando a chegada das demais autoridades do início do desfile. Volto com você no estúdio, Renata. É isso aí, Gabriela. Muito obrigado. A gente volta a falar com você logo mais. E vamos saber, com a Thaísa Dias, como está a participação em nossas redes sociais. Fala aí, Thaísa. Conta para a gente. Eu tenho várias fotos e vídeos aqui para mostrar para vocês, Roberto. Vamos dar uma olhada. Olha quanto a gente já mandou mensagem para a gente aqui. A gente recebeu, por exemplo, uma foto lá da Bahia, de Uibaí, de 1960. Outra foto histórica do 7 de setembro. O pessoal se empolgou com esse negócio do 7 de setembro aqui, histórico. Vamos dar uma olhada aqui, um vídeo. O coronel aviador Virgílio Novaes, atualmente compondo a missão das Nações Unidas e o Sudão do Sul, a ANIS, representando o Brasil e a Força Aérea Brasileira. Estar em um país que, após sua independência, entrou num colapso, que culminou numa guerra civil, só nos faz valorizar mais o nosso 7 de setembro e o que essa data representa. Força Aérea Brasileira, as que protege o país. Obrigada aos militares das Missões de Paz que mandaram vídeo para a gente. Agora, mais uma foto, olha, do Acre, de Chapuri, a Vicentina Ribeiro mandou essa foto para a gente. Uma encenação do 7 de setembro, outra foto histórica que o pessoal está gostando de mandar para a gente. E olha só, a gente quer ver o desfile aí na sua cidade. Então participa com a gente, manda foto, manda vídeo. É só usar a hashtag 7setembro-NBR no Twitter ou pelo nosso WhatsApp no número 6199359-5084. É com vocês, Renata, Roberto. Legal, Thaísa. Redes sociais com muita participação, como mostrou a Thaísa para a gente. E como será que está a situação aqui, bem próximo, na esplanada dos ministérios, onde acontece o desfile daqui a pouco? É o que nós vamos saber agora com o repórter Ney Pereira, que está lá. Bom dia, Ney. O que você conta para a gente? Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Olha, Roberto, já tem bastante gente que chegou aqui ao local dos desfiles, mas tem espaço para mais. Quem está pensando em vir, então tem lugar. As pessoas estão concentrando mais onde tem sombra, devido ao sol aí que está um pouco forte. Tem muitos estudantes aqui também que vão participar dos desfiles. Neste ano, o desfile de 7 de setembro vai homenagear personalidades que fizeram parte aí da história desses 196 anos da independência do Brasil. E tem um grupo de atores aí que estão fantasiados aí com essas personalidades. E eles estão circulando aqui pela esplanada e interagindo com o público. Eles já passaram aqui por onde eu estou agora. Entre essas personalidades estão aí D. Pedro II, Santos Dumont, Tiradentes, José Bonifácio, Tarsila do Amaral, entre outros. Nós seguimos acompanhando aqui e voltamos aí com você, Renata e Roberto. Obrigada, Ney Pereira. E olha, no próximo bloco você vai acompanhar todos os detalhes sobre o tradicional desfile de 7 de setembro aqui na Capital Federal. É, e você vai ver também a segunda parte da reportagem especial sobre a Esquadrilha da Fumaça, direto de Pirassununga, em São Paulo. Não saia daí. E toda a movimentação nas redes sociais. Participe com a gente. Até já! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carreiro 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 Car